Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, é muito bom ter vocês sempre aqui comigo. Hoje eu vou te ensinar como preparar um delicioso pudim de leite condensado. Mas antes pessoal, peço para vocês se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho das notificações, compartilha muito esse vídeo para chegar até mais pessoas. Vamos para a receita, vem comigo! Então pessoal, para fazer nossa calda, vamos precisar de uma xícara de açúcar para meia de água. Agora vamos adicionar uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Agora vamos dissolver aqui um pouquinho de açúcar. Mexe bem para dissolver um pouquinho. Pessoal, já dissolveu todo o açúcar aqui na nossa água. Assim pessoal, é muito mais fácil de vocês fazerem a calda e não errar, tá? Galera, tente fazer desta maneira, porque se você fizer direto na forma de pudim, fica mais difícil o manuseio. Vocês sabiam que muitas das vezes as pessoas erram o ponto de caramelização da calda por conta da dificuldade no manuseio nesta etapa da mistura do açúcar com a água? Fazer esse processo com uma panela ao invés de utilizar a forma de pudim, vai facilitar muito a vida de vocês na etapa de confecção da calda. Pessoal, agora vamos iniciar o processo da nossa calda. Não precisa vocês ficarem mexendo com a culé. Com a própria alça aqui da panela, vamos fazer o movimento circular. Tá? De vez em quando a gente faz esse processo, tá bom? Está começando a ferver, vamos mexendo com o movimento circular. Pessoal, tá quase chegando no nosso ponto de caramelo. Tá vendo? Tá mexendo. Sempre movimento circular. Pessoal, nossa calda já está pronta. Tá vendo? Com a espuma aqui, vocês não vão conseguir ver. O que vocês fazem? Desliga o fogo e vai mexendo. Tá? Tá vendo, pessoal? Tá o ponto que eu quero. O ponto perfeito do caramelo, ó. Tá vendo? Pessoal, agora eu vou transferir a nossa calda para a forma de pudim. Cuidado que tá quente, né? Vamos botar ela aqui. Agora vocês vêm. Botam um pano, porque como a calda tá quente, né? Vai fazendo movimento. A calda descer. Espalhei toda a nossa calda aqui na forma do pudim. Vamos iniciar agora o preparo do pudim. Vamos adicionar 395 ml de leite. Adiciona 3 ovos inteiros. Vamos bater aproximadamente por 3 minutos. Bater um por 3 minutos. Ó como ficou. Galera, agora nós vamos peneirar o pudim numa peneira bem fina para poder coar. Este processo é muito importante para garantir que o pudim ficará bem lisinho, sem nenhuma bolha ao final do nosso preparo. Agora vamos colocar o papel alumínio. O lado brilhoso, pessoal, para dentro, tá? Bem fechado. Colocamos todo o papel alumínio na nossa forma de pudim. Agora vamos colocar em banho-maria. E essa água aqui, pessoal, tá quente, tá? Logo em seguida, vamos colocar no forno pré-aquecido a 160 graus por 1 hora e 30. Agora vamos colocar no forno. Cuidado, que a água tá quente. Pessoal, agora vamos retirar o nosso pudim. Cuidado, que tá quente. Ele ficou por 1 hora e meia, tá, pessoal? No forno. Agora eu vou tirar daqui com cuidado, para vocês não se queimarem. E vou deixar esfriar. E depois eu vou botar ele na geladeira para gelar. Pessoal, nosso pudim já esfriou. Agora eu vou levar para a geladeira de 4 a 6 horas, para ele ficar bem geladinho. Agora, galera, eu vou desenformar o nosso pudim. Agora eu vou virar ele, tá, pessoal? Olha que lindo como ficou o nosso pudim, pessoal. Está um aroma irresistível. Lembrando, não deixe de curtir a página da aba de comunidade. Lá nós fizemos uma enquete onde a sobremesa vencedora foi o nosso pudim. Por isso eu vim aqui, pessoal, fazer essa delícia para vocês, com muito amor e carinho. Agora vamos cortar o nosso pudim. Fiquem atentos aos próximos vídeos do canal. Galera, não se esqueçam de dar aquela moral, hein? Se inscrever no canal, deixar aquele like, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!